Eu peço amor, eu também peço a paz Massa funkeira, violência nunca mais Eu peço paz, eu também peço amor A dupla Juni e Leonardo pra quem esperou voltou E aí DJ, tá lembrado da gente? Então solta o pancadão pra galera Eu peço amor, eu também peço a paz Massa funkeira, violência nunca mais Eu peço paz, eu também peço amor A dupla Juni e Leonardo pra quem esperou voltou Foi em janeiro de 95 Que tudo começou, Massa funkeira, eu não minto Eu lembro direito, juro não esqueço MC, Juni e Leonardo apareceram com a endereça E aí? Logo depois, cantamos pra você O grande sucesso foi o rap da DC Aí é tão que surgiu o comentário Quando nós lançamos o rap do Centeno Eu peço amor, eu também peço a paz Massa funkeira, violência nunca mais Eu peço paz, eu também peço amor A dupla Juni e Leonardo pra quem esperou voltou Quando gravamos com o pai da papá Famoso rap das armas, deu muito o que falar Deu confusão, tivemos que explicar Mas de baile, baile conseguimos chegar lá Eu peço que tudo dê certo Para que tudo que eu faça tenha sempre Deus por perto Iluminando todo nosso sucesso Nos dando paz, é só isso que eu vou Eu peço amor, eu também peço a paz Massa funkeira, violência nunca mais Eu peço paz, eu também peço amor A dupla Juni e Leonardo pra quem esperou voltou Tudo começou no Rio de Janeiro É, logo depois se espalhou no Brasil inteiro Quero ouvir Por onde passei, eu pude comprovar Que o funk é sucesso e nunca vai acabar Vamos lá De leste a oeste, de norte a sul O funk é 100% sucesso número um E pra galera que soube esperar A dupla Juni e Leonardo brevemente voltar Pode esperar Eu peço amor, eu também peço a paz Massa funkeira, violência nunca mais Eu peço paz, eu também peço amor A dupla Juni e Leonardo pra quem esperou voltou E pra galera que soube esperar A dupla Juni e Leonardo brevemente voltará A dupla Juni e Leonardo brevemente voltará A dupla Juni e Leonardo brevemente voltará Valeu!